Portugal produzia vinhos e tecidos. A Inglaterra produzia vinhos e tecidos. Portugal, na comparação das relações de produtividade, Portugal era mais eficiente na produção de vinho. E a Inglaterra era mais eficiente na produção de tecidos. Logo, era visível o seguinte, se os portugueses se concentrassem na produção de vinho e os ingleses se concentrassem na produção de tecidos, todos ficariam mais felizes, porque essa especialização aumentaria a produtividade dos dois. Depois, a troca entre eles, que é uma outra questão, se realizaria seguramente em benefício dos dois. O que acontece? Isso é uma verdade insuperável. Só que existe um negócio chamado tempo. O que acontece com os portugueses, que tinham que abandonar a produção de tecido e passarem a ser produtores de vinho? E o que aconteceu com os ingleses, que produziam vinho e tinham que passar a produzir tecidos? Isso exigiria um longo prazo. Exigiria transferência de mão de obra de um setor para o outro. Isso exigiria uma redistribuição de renda. Ou seja, no longo prazo, quando tudo tivesse morto, dava tudo certo.